Olá, você está no canal da Professora Alda e o vídeo de hoje é sobre o diabetes ou a diabetes, qual a forma correta de escrever? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A diabetes é uma doença que atinge um grande número de pessoas no Brasil. Se caracteriza pela falta ou uma absorção de insulina pelo corpo. A insulina é responsável pelo aproveitamento da glicose que produz energia para o corpo. Dentre alguns sintomas temos urinar muitas vezes, sede em excesso, aumento do apetite, feridas, alterações na visão, impotência sexual, distúrbio de coração e rins. Existem quatro formas corretas de escrita. Você pode usar a diabetes, a diabetes, o diabetes ou o diabetes. Qualquer dessas formas estará correta, ok? Se você gostou do vídeo, dá um curtir, comenta, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares, ok? Toda semana tem vídeo novo. Até o próximo!